Queremos dar as boas-vindas para vocês, para quem é a primeira vez que vem. Nós temos o curso Laudelina de Campos Mello, que depois as gurias vão falar, que é desenvolvido ao longo do ano. Já vai ser o terceiro ano que oferecemos o curso. E, além do curso, nós temos feito eventos, debates e discussões a respeito do feminismo. E, diante dessa nova conjuntura política no país, com a vitória do Bolsonaro e os riscos que isso significa para as mulheres, já que o discurso de ódio ganhou força e empoderou muitos dos machistas que estão promovendo atos de violência contra as mulheres no âmbito privado e também nas ruas. Nós temos visto cada vez mais isso acontecer. Já ocorreu de forma muito intensa na campanha eleitoral, depois arrefeceu um pouquinho, mas nós sabemos que, quanto mais cresce a nossa luta, a nossa disposição de não aceitar o machismo, a violência, a discriminação, mais eles botam também a sua cabecinha de fora e tentam nos intimidar a partir da violência. Por isso, achamos que era importante também oferecer esse outro instrumento de defesa. Além da defesa política, a defesa também física. E aí a Joana tem a sorte de conhecer a Juliana, que é a nossa instrutora, a nossa professora, a nossa mestre. E hoje ela vai fazer algumas demonstrações, além de falar sobre a história do feminismo e da defesa pessoal. É muito interessante essa visão que ela vai trazer para a gente. E depois, esse curso vai também se desenvolver ao longo do ano para as gurias que estiverem interessadas e tiverem condições de participar do curso todo. A gente já deixa o convite para vocês, para essa participação, não só nas aulas de defesa pessoal, mas nos nossos eventos, nos nossos cursos. E se coloca também à disposição, através da nossa advogada. Onde é que ela está? A Gabi. Ela é advogada. E ela está se propondo também a fazer assistência jurídica para as mulheres em diferentes áreas que forem necessárias. Ela é uma advogada que trabalha em um escritório de advocacia e vai fazer um trabalho voluntário aqui com a gente no Emancipa. Então, depois, a gente vai estar combinando com ela os horários de atendimento. Mas, se alguma de vocês aí já estiver com necessidade de atendimento jurídico, já pode falar com a Gabi no final da aula e combinar com ela o encontro ali na nossa sede do Emancipa. E, no mais, a gente se coloca à disposição também, eu como deputada, agora estou ocupando esse espaço importante ali na Assembleia Legislativa, para também vocalizar as nossas lutas, as nossas denúncias, as nossas bandeiras. Então, a gente também está à disposição de vocês aí para esse trabalho político parlamentar lá na Assembleia Legislativa. Então, Joana. Muitos aplausos para a nossa diva. Boa tarde, boa noite quase já a todas. A Lu já deu uma introdução do que vai ser a aula de hoje. Eu sou a Joana, sou coordenadora pedagógica da Emancipa Mulher. E foi essa história no final do ano passado, quando eu, Carla e Lu nos reunimos para conversar sobre as coisas que a gente queria trazer esse ano. A gente não quis, nós não pensamos duas vezes em oferecer aulas de defesa pessoal, justamente por todas essas questões aí de aumento na possibilidade de violência. Mas também não só por isso. Eu acho que foi esse o grande casamento que teve entre a gente pensar nessa ideia e eu conversar com a Ju sobre isso, com a Ju, que vai ser a nossa instrutora hoje, professora da aula. Não apenas para pensar nesse momento de violência, mas também para a gente pensar num empoderamento um pouco mais completo, um empoderamento que aqui na Emancipa Mulher a gente dá muito valor para o empoderamento intelectual. É uma escola, afinal, feminista e antirracista, na qual a gente tem vários rostos de cursistas que já participaram do curso, elas sabem muito bem, podem atestar que a gente realmente invoca bastante a produção intelectual, sobretudo a produção intelectual do feminismo negro, do feminismo negro brasileiro, que é realmente assim, então os marcos teóricos feministas são muito importantes para a gente. E as descobertas que a Ju fez através das pesquisas de sociologia do esporte dela e da pesquisa do histórico de feminismo em defesa pessoal, que é uma delícia de história, vocês vão ver em alguns minutos, também nos lembrou um pouco disso, que não adianta pensar nessa questão do nosso empoderamento, da gente pensar mais estrategicamente a respeito de como a gente responde às situações de violência, pensar estrategicamente a respeito do nosso corpo, pensar estrategicamente a respeito da nossa psique, porque não é somente saber fazer o movimento do ataque, mas também saber para onde correr, saber o que fazer. É esse empoderamento, não só físico, mas também intelectual e psíquico, que a gente precisa desenvolver de forma integral, porque, afinal de contas, nos foi essa questão toda de gênero que a gente trabalha no Emancipa, quem pensa na feminilidade, a feminilidade não deixa de ser constituída a partir da fragilidade. Então, a gente pensar também em se constituir, em ressignificar essa feminilidade para adicionar um pouco de força, um pouco de estratégia, pensamento realmente um pouco mais radical no sentido de proteção do próprio corpo, que seria interessante. E foi assim que se desenvolveu a nossa aula. Quando eu entrei em contato com a Ju, ela me mostrou a aula e eu quase chorei de emoção. Eu falei, nós vamos filmar isso, vai ser bonito. Então, eu vou falar um pouco da Emancipa Mulher, vou chamar a Carlinha aqui para falar um pouco da Emancipa Mulher, que é a escola feminista e antirracista que a gente coordena. Enquanto eu procuro o currículo da Ju, Carla, que a gente vai dar uma apresentada na Emancipa? Vamos lá. Boa noite, gurias, muito bem-vindas. A gente pensou, a Emancipa Mulher é uma escola feminista e antirracista, como as gurias já apresentaram para vocês. A gente iniciou, junto com a UINI, lá em 2017, no ano passado. Nós repetimos o curso Laudelina de Campos Melo, que é um curso que a gente inicia com teoria, mas a gente também apresenta várias modalidades práticas. As meninas que são nossas cursistas, elas normalmente gostam muito e voltam e reproduzem as coisas que a gente apresenta em outros lugares e a gente produz muito conhecimento juntas. Mas a gente também produz espaços como esse aqui. Hoje é um painel a respeito do feminismo e defesa pessoal, mas a gente produz outros painéis que normalmente são abertos para homens e mulheres. Exclusivamente essa aula, frente ao que a Luciana, frente ao que a Joana colocou, nós pensamos em fazer uma aula exclusivamente de defesa pessoal para as mulheres, pensando nesse cenário e a gente sabe que as mulheres sofrem violência cotidianamente, não iniciou com a eleição do Bolsonaro, mas que, infelizmente, com um presidente que reproduz esse discurso e que acha que violência contra a mulher, feminicídio, é mimimi, a gente acha que é fundamental que as mulheres aprendam a se defender também a partir dessa visão estratégica que a Ju vai ensinar para vocês muito melhor do que eu. Só quero pedir para vocês, na verdade, que vocês assinem a planilha que está passando, que já começou a passar, tem uma lista de presença e nessa planilha também tem os WhatsApps. Nós vamos oferecer, a Ju vai seguir oferecendo para vocês as aulas de defesa pessoal, só que o nosso espaço é um espaço limitado, então nós não vamos ter espaço para oferecer para todas e a gente quer dar prioridade para as meninas que estão aqui hoje e para as meninas que já foram nossas cursistas. Então, assinem a lista de presença, a gente também manda outras coisas da Emancipa Mulher, mas a gente não fica enchendo o saco no WhatsApp, é realmente para mandar as coisas que tenham relevância para a gente. E dizer para vocês, conheçam a Emancipa Mulher, curtam a nossa página, vocês estão super convidadas a fazer parte, a seguir, vão ter muitas outras coisas, assistência jurídica, outras novidades que a gente está pensando, é com muito carinho, essa é a nossa primeira aula e a gente faz isso com muita felicidade. Então, por favor, venham, conheçam a gente e vou passar para a Jo para ela apresentar a Ju. Obrigada, Carlinha. Esses painéis que a gente faz, as temáticas são variadas. O primeiro evento do ano passado foi, por exemplo, Mulheres e Artes. O primeiro evento desse ano está sendo Feminismo em Defesa Pessoal. Então, a gente tenta abarcar aí uma variedade de temas que são pertinentes a questões de gênero, porque, afinal de contas, não é um nicho, é metade da população do planeta. Então, a gente tem que dar uma pensada bastante abrangente a respeito do que fala. Mas, para vocês ficarem atentas nessas aulas que a Carla falou, as aulas continuam na sede do Emancipa. A sede é na Riachuelo, ali, número 1339, sala 1001. Mas, se vocês colocarem as informações de vocês no WhatsApp, vocês recebem isso dentro dos telefones de vocês, que faz muito mais sentido. Mas, só para vocês terem uma ideia de quando a quando vai o curso. A gente já tem datas marcadas. São duas vezes por mês. É dia 20 de abril, 4 de maio, 18 de maio, 1 de junho, 22 de junho, 6 de julho e 20 de julho. As aulas são nos sábados à tarde. As aulas vão ser com a Ju. O espaço é limitado, não apenas pelo tamanho do espaço, mas, porque a Ju é uma só também, não dá para treinar 45 pessoas ao mesmo tempo, ninguém aprende nada. Porque, como a Ju vai ressaltar, existe uma demanda de prática para que esses exercícios que a gente vai aprender hoje sejam realmente executados com precisão pela gente. Então, a aula de hoje vai dar um apanhado geral de algumas técnicas e a Ju vai explicar para a gente por que ela pensa que o jiu-jitsu é uma maneira boa de se pensar em defesa pessoal, porém, exige prática, exige uma repetição até o corpo adquirir memória a respeito desses movimentos. Então, por favor, não esqueçam de botar os números de vocês na lista, porque, realmente, assim que a gente abrir as inscrições, que vai ser lá pelo começo de abril, vocês serão as primeiras a receber. Então, dá para garantir a vaga com mais certeza. Bom, sem mais delongas, então, para apresentar a Juliana Campos. Como a Luciana falou, a Ju é minha amiga, nós somos amigas há muito tempo, e ela é advogada, além de ser professora de aula de defesa pessoal, ela é advogada, acho que antes mesmo de ser professora de defesa pessoal, ela é advogada. A Ju é faixa azul de jiu-jitsu, uma modalidade da qual ela pratica há cinco anos, e ela é idealizadora do Jits Time. Vocês notem que teve um movimento ano passado do It's Time, tipo, chega, basta, foi daí que veio o nome, eu imagino. O Jits Time é um projeto que produz conteúdo original e pesquisa histórica sobre feminismo e defesa pessoal, e é daí que a gente está tirando a nossa aula de hoje. E a ideia do projeto, a ideia da Ju, e a ideia da gente estar aqui também, tendo chamado a Juliana Campos para fazer essa aula, é realmente trazer, encorajar mais mulheres a se aproximar das artes marciais. Nessa aula aberta específica, a Ju vai contar para a gente a história feminista por trás de uma das lutas mais populares do mundo, que é o jiu-jitsu, que é muito conhecido, sobretudo por ser uma tradição bastante forte aqui no Brasil, mas a gente vai aprender que as feministas chegaram no jiu-jitsu muito antes dos Gracie, o que é sempre muito gostoso, descobrir essas coisas e contar essas coisas. Mas, para vocês terem uma noção da potência que é a Juliana, o meu esporte favorito é levantamento de controle remoto e eu estou fazendo jiu-jitsu. Então, eu realmente entendi o que ela quer dizer com essa aula e começou depois dela começar a me mostrar essa aula. Então, realmente, existe aí um encorajamento muito grande para além de hoje, para a gente pensar a respeito da gente mesma a longo prazo e fazer esse empoderamento de forma um pouco mais integral. Então, espero que vocês curtam bastante a aula. Não esqueçam de assinar a lista que vai estar passando por aí. vou passar o microfone agora para a Juliana. Espero que seja uma boa noite para todas vocês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu não sou tão dinâmica quanto a Joana é nos palcos, mas eu espero entreter vocês porque a gente tem bastante coisa para falar. E a gente vai falar de feminismo e defesa pessoal e eu preciso dizer para vocês que isso não é bem uma aula prática para vocês não ficarem tão frustradas assim. A gente vai ver a parte prática assim, só que antes de a gente chegar aí, a gente precisa entender algumas outras coisas, porque o que eu quero falar sobre feminismo é sobre pensamento estratégico dentro da defesa pessoal. Quando a gente imagina uma aula de defesa pessoal, o que vem na cabeça de vocês? Vocês já fizeram aula de defesa pessoal alguma vez? Nunca? Ninguém? Bom, normalmente as aulas de defesa pessoal são oferecidas como uma forma de workshop. e lá na época das eleições, no ginásio, que é a escola de artes marciais que eu faço parte, muita gente veio nos perguntar se a gente tinha aulas de defesa pessoal, se a gente promovia aulas de defesa pessoal, porque as pessoas estavam com medo. Diante disso, a gente resolveu abrir duas formas de ajudar essas pessoas. A primeira delas foi através de uma aula aberta de resistência e a segunda foi liberar todas as modalidades para as pessoas praticarem. Vocês vão entender por quê. primeiramente, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente tem que afastar um pouquinho esse viés esportivo, porque a gente vai ver mais para frente que não é bem a mesma coisa. Em segundo lugar, porque antes de entrar na parte prática, a gente tem que considerar várias coisas. Como que a gente vai estar nesse dia que a gente não consegue prever, que roupa a gente vai estar, em que ambiente a gente vai estar, enfim. Então, essas aulas de defesa pessoal que oferecem uma modalidade mais ou menos de workshop, num encontro que tem de duas a três horas, normalmente é um professor que dá essas aulas, é um homem que apresenta esses movimentos, que normalmente envolvem quedas, golpes e simulações de agressão. Mas eu pergunto para vocês, em uma aula, vocês acham que isso basta? Isso vai ser suficiente para a gente se defender em uma situação de agressão? É por isso que a gente está aqui hoje, porque isso não basta. o que a gente quer fazer aqui é buscar um empoderamento, é buscar fazer isso de uma forma diferente, é promover essas três coisas, resistência física, resistência verbal e resistência psicológica. E, para isso, a gente tem que fazer várias reflexões. A gente vai falar muito de estratégia aqui, porque o pensamento estratégico ali, quando eu fui entrevistada antes da aula, me perguntaram se é melhor reagir ou fugir, se é melhor se defender ou sair correndo. E depende, não tem uma resposta certa para isso, depende do que a gente sabe fazer com as ferramentas que a gente tem. Então, tudo mais ou menos é sobre estratégia. E essa imagem do xadrez eu trouxe, porque a gente vai entender depois o que o jiu-jitsu tem a ver com isso. Mas, antes de eu pensar sobre isso no ginásio, antes de eu ter essa noção de que não bastava só uma aula de defesa pessoal, tem muita gente pensando sobre isso e tem uma socióloga pensando sobre isso que é a Jocelyn Hollander. Ela fala várias coisas sobre a defesa pessoal. A primeira delas é que, justamente, a defesa pessoal não pode ser só um amontoado de técnicas, porque isso não se mostra eficaz na hora H. Ela fala que, então, a gente precisa ser empoderada e estimulada a pensar, em primeiro lugar, por que a gente está buscando a defesa pessoal. e ela destaca uma outra coisa bem importante. A defesa pessoal é uma redução de danos, gente. Não é a defesa pessoal que vai diminuir a violência contra a mulher. Na verdade, a gente só vai ter uma forma de lidar com uma situação que é horrível para a gente. E a gente, somos nós, mulheres, que estamos pensando nisso. Somos nós que estamos buscando defender, porque somos nós que estamos sendo atacadas. Então, é isso que eu quero fazer hoje aqui, antes de entrar em um monte de técnicas e posições que são muito legais, afinal, eu amo fazer isso, eu faço jiu-jitsu há cinco anos. Mas, antes de tudo isso, eu quero refletir um pouco com vocês, para daí a gente seguir o baile e entrar na parte prática da coisa. Então, a primeira reflexão de hoje é sobre violência de gênero e eu trouxe uns dados bem alarmantes para nós. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ele foi publicado em 2018 e ele se refere ao exercício de 2017. e, em 2017, foram mais de 200 mil casos de violência doméstica. Esses casos aqui, especificamente, são lesão corporal dolosa e o meu lado advogado não me deixa esquecer de explicar que dolo é quando há intenção. Então, foram mais de 200 mil casos de violência doméstica onde houve a intenção de agredir aquela mulher. Já em casos de estupros, foram mais de 60 mil, foram mais de 4.500 homicídios onde mulheres foram vítimas e aí a gente tem o nosso novo tipo penal que é o feminicídio com mais de 1.100 registros de feminicídio no ano de 2017. O feminicídio, como eu falei, é um novo tipo penal, ele está previsto no artigo 121 como uma qualificadora do homicídio e é interessante porque o artigo traz que a vítima, no caso, é na condição de mulher. É interessante esse conceito de condição. E esse tipo penal foi criado justamente para a gente conseguir mapear a violência contra a mulher. Nessa semana, a gente teve um caso bem emblemático da Elaine, que tem até ligação com a família Grace, inclusive conhece técnicas de jiu-jitsu, mas, mesmo assim, ela foi pega de surpresa quando ela acordou sendo espancada. Então, por que a gente fala tanto de estratégia? Por que eu vou bater tanto nessa tecla? Porque, às vezes, nem sabendo muito de luta, nem sabendo muita coisa, nem tendo todo um preparo psicológico antes, nem passando por 30 aulas dessa, a gente vai conseguir escapar de uma situação como a Elaine passou. Então, o que eu trago para a gente refletir? De quem a gente está se defendendo e por que a gente está sendo atacada? E, para responder essas duas perguntas, a gente precisa passar sobre as relações de poder que existem entre os homens e as mulheres e como a feminilidade é utilizada como uma ferramenta de controle, para controlar a mulher. Então, a gente vai falar um pouco sobre sobre a performatividade do gênero feminino. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero chegar num momento em que a gente vai identificar onde a gente vai estar na hora que a gente for atacada. A gente já viu que os maiores casos de violência são os de violência doméstica, então, muda um pouco aquela ideia de que a gente vai ser atacada na rua. Pode ser que a gente seja atacada dentro de casa. Como que a gente vai estar preparada? Como que o nosso corpo vai responder? Como que a nossa mente vai responder? E como que toda a performance, toda aquela construção social, toda a forma que a gente é socializada, vão afetar nessa nossa resposta? Só que a gente está vendo aqui que tem um grande slide escrito gênero. Temos Joana Burigo aqui para falar de gênero, então, ela vai fazer uma breve participação só para nos situar de que é esse gênero que a gente está falando. O que é esse feminino que eu vou falar tanto por aqui? Vamos dar a ver. Obrigada, Ju. Bom, quando a Ju me apresentou a aula, chegou o momento que ela falou quem sabe eu te chamo para você dar uma explicada. Acho que é um bom uso da nossa parceria. Falei, claro. Quando a gente fala em gênero, para quem é aluna da Emancipa Mulher, essa conversa já é velha, porque é uma das primeiras coisas que a gente situa. A palavra gênero tem um monte de significações possíveis. Por exemplo, quando eu comecei a estudar gênero, as pessoas perguntavam para mim se é gênero musical ou literário. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da frente é que a palavra gênero na língua portuguesa tem dois usos e um deles, que é o qual a gente está partindo, que não é esse de gênero musical ou literário, ele também tem mais de um significado. Gênero pode ser tanto uma ordem social, ou seja, essa hierarquia que a Ju mencionou, e é uma hierarquia machista, é uma hierarquia na qual os homens estão em posições de vantagem barra privilégio em detrimento das mulheres. Então, essa é a ordem de gênero. Claro que a gente, pensando em ordem de gênero, a gente não se restringe a esse binário homens e mulheres. A gente sabe que existe um espectro de gênero que é muito mais amplo e muito maior e que essa violência também afeta pessoas que não se conformam a esse binário de gênero. Então, homens afeminados ou mulheres trans, por exemplo, elas entram nessa conta disso que a gente chama de violência de gênero. Então, essa ordem social é uma das acepções da palavra gênero. A outra é gênero como ângulo de análise mesmo, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. A Ju não está falando simplesmente do jiu-jitsu ou da noção de defesa pessoal, ela está falando isso a partir de um ângulo que contempla as problemáticas e questões que estão envolvidas em gênero, ou que são tocadas por esse eixo que a gente chama gênero, que é essa ordem social. Então, é um ângulo de análise. Então, temos aí ordem social, ângulo de análise e uma terceira interpretação de gênero, que é aquela a qual eu recorro bastante, eu pessoalmente, nas minhas pesquisas, e que é por isso que a Ju fez esse recorte, porque ela vai abordar a feminilidade, é como tudo aquilo que a gente entende como masculino e feminino. Então, ordem social, ângulo de análise e as linguagens do masculino e do feminino. O masculino e o feminino, a gente não fala de essência quando fala de gênero, não é uma coisa que vem do âmago da alma. Eu não estou aqui para disputar se existe ou não uma essência feminina, certo? Porque algumas, sobretudo, organizações religiosas, princípios civilizatórios e religiosos, tem algo muito marcado do que é feminino e masculino e não sempre, do essencial masculino e feminino, e nem sempre é aquilo que a gente se refere dentro da teoria de gênero. Do lado de quem trabalha com essa questão ordem social e ângulo de análise, o feminino e o masculino são conjuntos de códigos, certo? E esses conjuntos de códigos, eles acabam nos assujeitando, ou seja, quando alguém define que você é menino ou menina, existe uma série de tecnologias de gênero que a gente chama. Eu vou dar dois exemplos super simples que todo mundo reconhece. Fecha sua perna, menina. Você não ouve fecha sua perna, menino. Percebe? Então, o feminino é constituído de formas... O corpo, a inscrição do feminino no corpo vai acontecer de formas diferentes para mulheres e homens. Percebe? O feminino tem essa restrição. Fecha sua perna, menina. Menino, igualmente simples. Menino não chora. É claro que chora. Tem lágrima, tem emoção. É óbvio que a gente mas isso são tecnologias de gênero. Está tudo na linguagem. É o azul e o rosa da ministra. Essa chega a dar uma dor quando a gente falar a respeito disso. Então, essas questões, essa separação absoluta entre aquilo que é entendido como masculino e aquilo que é entendido como feminino é também noção de gênero. E o feminino, um feminino, pelo menos o feminino esse que a gente chama de feminino, enfatizado, um feminino que faz parte dessa ordem de gênero, ele é constituído como algo frágil. Quem aqui esquece da bela recatada do lar? Aquilo que a gente atrela ao feminino tende a nos condicionar, não nos condicionar necessariamente, mas tende a ter como intenção um condicionante de docilidade e de fragilidade. Então, vocês entendem por que é importante a gente situar de qual feminino que a Ju está falando aqui? Porque quando a gente fala feminino, não é que meus batonzinhos me deixam. Aqui a perua de brinco e sandália de brilho dourado. Então, não é para bater no feminino de ninguém, é para a gente entender que o feminino como norte, como algo que nos assujeita, ele está, sim, entrelaçado com questões de fragilidade, docilidade, fraqueza, excesso de emoção, que são coisas que efetivamente nos afastam, a gente é assujeitado, a gente faz essa performatividade de gênero sem saber muito bem como se defender, sem saber como gritar. De novo, vou puxar um caso e olha que eu sou feminista, engajada, estou aqui organizando essa aula. Na aula de jiu-jitsu que a gente fez ontem, eu fiz o rola com a Ju, daí eu bati nela com um pouco de força, dei um beijinho nela. Ela falou, meu, para, te defende. Isso é muito do feminino, dessa coisa de ser doce, desculpa, que desculpa, está numa aula de jiu-jitsu, está louca? Entende? Então, a gente naturaliza essas questões do feminino e não se dá conta. Então, é esse feminino frágil, dócil, que nos ensinam, que nos afasta da nossa própria potência corporal que a Ju vai estar criticando aqui. Ninguém precisa deixar de usar batom, está tudo tranquilo. está bom assim? Vamos devolver o microfone para a professora. Outro nível, para falar de gênero, não tem pessoa melhor. E é bem isso que a Joana falou que é interessante, porque, normalmente, quando as gurias começam a praticar jiu-jitsu, nas primeiras aulas, a gente identifica aquela dificuldade de pegar firme, de bater. Quantas vezes eu já vi dentro de uma academia e quantas vezes em primeiras aulas me pediram desculpas. Desculpa, te derrubei. Desculpa, te bati. Gente, a gente está treinando para isso. Quanto mais forte você bater em mim, quanto melhor você aplicar o golpe, mais feliz eu vou ficar. Porque o que eu quero é que se tenha firmeza. Porque o que eu estou tentando mostrar aqui é que essa socialização que a gente passa acaba nos atrapalhando nesse meio do caminho. Acaba fazendo com que a nossa caminhada dentro das artes marciais seja um pouco mais demorada. Mas, antes disso, antes das artes marciais, eu trouxe algumas propagandas do meio do século passado para a gente também continuar situando esse feminismo. Nessa primeira, vou até passar para o lado de cá para a gente poder olhar melhor. Essa primeira é uma propaganda de pasta de dente. e ela fala que existe uma outra mulher esperando para cada homem e que ela é muito esperta para ter bafo. Gente, por favor, né? Muito obrigada. A segunda, que já é uma propaganda de gravatas para o homem, não tem pudor nenhum. Fala que... Mostre para ela que é um mundo de homens. Gente, isso circulava no meio do século passado. Isso não é antigo. Isso, na verdade, é quase atual. e a terceira ali é uma propaganda de eletrodomésticos que fala que assim a vida é melhor, porque a vida da mulher seria muito melhor com um monte de eletrodomésticos. Ela está de salto alto e vestido pronta para fazer a faxina, porque é assim que a gente faz faxina na casa. Tem mais uma aqui, só para não perder esse clima de ironizar essas propagandas, porque, por favor, né? Nessa aqui é uma propaganda de meia calça e ela questiona. Casada? Não há razão para negligenciar a aparência de sua meia calça. Os maridos admiram esposas que mantêm essas meia calças intactas. Vejam bem, gurias, vamos cuidar das meia calças daqui para frente, porque o marido pode ficar incomodado. O que eu quero dizer com isso? Para quem é esse feminino? De quem é esse feminino? Para quem a gente está olhando nessas propagandas? Vocês veem que as propagandas são voltadas para públicos diferentes. Tinha propaganda para a mulher, tem propaganda para o homem, mas a gente acaba olhando para o mesmo lugar, né? Então, aí que a gente chega na primeira reflexão específica que é sobre as roupas. As nossas roupas, as roupas femininas, historicamente, isso tem uma razão histórica, elas são feitas para serem bonitas e para nos manterem, para nos fazer parecer pequenas, para nos fazer ser mais delicadas, inclusive para limitar os nossos movimentos. Já as roupas masculinas, por outro lado, elas são feitas puramente pela funcionalidade. Elas são pensadas para ter uma amplitude de movimento e isso fica secundário nas roupas das mulheres. Eu trouxe alguns exemplos de alguns vestidos, já que a gente está falando da metade do século passado, mais ou menos, e eu não estou, como a Joana disse, eu não estou questionando se isso é bonito, se isso é feio, mas e na hora de correr, na hora de lutar? A roupa que a gente está usando, ela vai ser um dos obstáculos ou não da nossa defesa. O sapato que a gente vai estar usando, a calça que a gente vai estar usando, isso tudo vai ter ligação com a nossa capacidade de sair daquela, de nos defendermos, enfim, já que a gente está falando de defesa pessoal. Então, partindo desse princípio de que a gente vai, em algum momento, ser agredida, essa limitação de movimentos das roupas tem que ser considerada para que a gente tenha consciência. Não estou convidando vocês a repensarem o guarda-roupa todo, não é isso. Mas é importante ter a noção que pode ser que algumas coisas acabem sendo mais um obstáculo para a gente enfrentar. Isso tem que ser considerado, porque lembrem que a gente está falando aqui de estratégia. Tudo aqui é sobre estratégia. O jiu-jitsu é sobre estratégia, a defesa pessoal é sobre estratégia e pensar nas nossas roupas também. Eu trouxe a falta de bolsos no slide específico porque tem uma história interessante sobre a falta de bolsos. Vocês já devem ter percebido que as nossas calças trazem às vezes esses micro-bolsos que não servem para absolutamente nada ou aqueles famosos bolsos de mentira, que é um pouco pior. Isso tem uma história e lá na época antigamente, quando a gente usava vestidos ainda, as mulheres não tinham muitos pertences. Na verdade, a mulher não deveria nem estar saindo de casa naquela época. Ela era convidada a permanecer dentro de casa. Spoiler esse slide, que não era para estar nesse slide. Mas quem nunca? Mas, enfim, essa falta de bolsos, quando, na época da Revolução Industrial, as mulheres passaram a ir para o chão de fábrica e precisaram se movimentar mais, que elas passaram a utilizar calças, as calças que eram usadas pelas mulheres nessa época eram as calças dos homens. Então, elas estavam lá com os bolsos bem grandes para carregar tudo que os homens precisavam carregar, afinal, homens. Quando a moda feminina trouxe a calça para a moda feminina, tirou da moda masculina e trouxe para a moda feminina, automaticamente os bolsos foram retirados, retornando para aquela ideia de que a mulher não teria muito o que carregar ou pensando que talvez a gente teria que carregar bolsas e nos incentivando a comprar bolsas e tudo mais. Então, essa cena do celular caindo é um clássico. Quem nunca tentou colocar... Seu celular não serve no meu bolso? E, por termos bolsos limitados e pouco lugar para carregar nossas coisas, a gente acaba tendo que usar bolsas. E a bolsa, ela é carregada na mão muitas vezes. E, às vezes, levar uma bolsa pode se tornar um facilitador para o agressor se dar conta de que a gente está com as mãos ocupadas e dificultar a nossa possibilidade de reagir. Outras coisas que podem complicar a nossa vida. Sapatos delicados demais ou altos demais. E aqui eu incluo chinelo, que não é muito delicado nem alto, mas chinelo arrebenta fácil e correr de chinelo é bem perigoso. Então, cuidem. Cuidem quando saírem na rua, pensem onde vocês vão. Sempre tentem ter esse viés estratégico mesmo, de pensar... A gente vive num mundo violento, a gente viu os dados. Então, os números nos mostram que a gente está pré-disposta a ser agredida. Então, pensem nisso quando forem escolher o outfit para sair de casa, porque é uma realidade que é por isso que a gente está aqui hoje. E também eu coloquei as saias aqui porque saião pode atrapalhar, saia justa também atrapalha. Enfim, a moda feminina acabou sendo desenhada para nos limitar. A ideia é essa. Hoje a gente já tem outras marcas que já estão pensando nessa moda gênera e isso é muito legal. Mas é bom ter essa consciência. Lembra que a gente está falando de ferramentas de controle, de como as estruturas machistas usam a feminilidade como uma ferramenta de controle. Isso também passa pelo nosso corpo. Então, vamos dar uma olhadinha no que eu trouxe para a gente falar de corpo. As artes marciais, já que o assunto de hoje é defesa pessoal e a gente está falando de artes marciais, elas são oferecidas para a mulher também de uma forma bem curiosa. Eu trouxe algumas notícias, umas manchetes de portais de notícias para a gente analisar, porque é para a gente rir mesmo, gente. A ideia é para a gente dar uma descontraída. Então, vamos lá. Luta para a mulher. Quatro aulas que vão fazer você emagrecer e ficar com o corpo sarado. Defesa pessoal. Quatro movimentos básicos para detonar as calorias. E aqui, nessa aqui, na próxima que a gente vai ver também, a gente... Quem que é o nosso inimigo, gente? É o nosso corpo? Nosso corpo que é o nosso inimigo? Para perder peso. Invista nas lutas que combinam artes marciais e técnicas de ginástica. Aqui na... Não sei se dá para enxergar, mas... O objetivo dos golpes emagrecedores é reduzir o estresse e as gordurinhas. Seis tipos de lutas que ajudam a definir o corpo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que estão nos convidando a praticar artes marciais, que a gente está sendo inserida dentro do mundo da arte marcial ou da defesa pessoal, porque aquelas notícias falavam também de defesa pessoal, pensando que o nosso inimigo é o nosso próprio corpo. Não dão caro para o nosso inimigo. As aulas de defesa pessoal, a gente volta lá no começo da aula que eu falei de como normalmente são oferecidas essas aulas, elas não nos dizem quem é o nosso agressor. E a gente sabe quem é o nosso agressor. Então, a gente tem que trabalhar essa consciência e se entender que a feminilidade é usada como uma ferramenta de controle. E ela também, a manutenção da feminilidade, ela é usada como uma forma de nos manter fora dos esportes. E esses esportes tidos como masculino. Eu vou contar uma história para vocês, bem resumida da minha vida. Mas, quando eu era muito pequena, eu queria muito lutar judô. Porque, no meu colégio, os gurias lutavam judô. Eu estava mais ou menos no prézinho, eu espiava meus colegas praticando judô. E eu queria muito. e eu pedia para os meus pais, porque eu queria, porque eu queria. E a minha mãe, não, isso é coisa de guri. Não vai, tá judô, isso é coisa de guri, vai fazer hipismo. E eu ficava lá, brincando, bem filha única que eu sou, eu ficava brincando com o roupão de banho do meu pai, que era azul, e parecia muito um kimono. E eu demorei anos para ter a postura de chegar na minha mãe e dizer, mãe, eu vou fazer jiu-jitsu. Eu quis fazer isso, eu quis botar um kimono desde que eu era muito pequena. E olha todo o tempo que levou para eu conseguir chegar numa academia faz cinco anos que eu pratico, eu tenho 28 anos. Então, levou uma vida para eu conseguir desconstruir isso em mim, de que isso não era coisa de guri, coisa nenhuma, e conseguir chegar numa academia e é graças a isso que eu estou hoje. mas então vocês entendem que tem vários obstáculos, tem todo um sistema nos colocando fora das academias, enquanto os guris, desde pequenos, estão lá sendo incentivados a lutarem. E isso também, esse viés da agressividade é bem interessante, porque a prática, esse argumento de que a prática de determinados esportes, especialmente futebol e luta, que é o maior tabusão, então isso nos deixaria menos femininas e mais agressivas. Mas e daí? E daí a gente fica mais agressiva? É justamente essa falta de agressividade que complica tanto a vida das gurias que começa uma arte marcial. É justamente essa falta de agressividade que acaba nos dificultando a própria reação numa situação de agressão, porque às vezes é difícil ser agressiva, é difícil às vezes gritar. Então, vocês entendem como o sistema nos confunde propositalmente? E não é à toa que meus pais achavam que luta não era coisa de guria, porque tinha uma lei no Brasil, em 1941, foi criado um decreto que garantia que nenhuma mulher ia usar praticar esportes incompatíveis com as características de sua natureza, com as condições de sua natureza. Esse era o decreto e no artigo 54 tinha essa previsão ali. Então, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. E esses aqui eram alguns dos esportes proibidos. Lutas, futebol, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Aí, no próximo slide, eu coloquei uma foto bem linda da Copa do Mundo de 1970, mais ou menos, não sou muito entusiasta do futebol. E a gente sabe que hoje, quando a Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo feminina vai acontecer esse ano e pela primeira vez ela vai ser transmitida na Globo. Vocês entendem como isso nos afeta ainda hoje? Vocês percebem que essa carga histórica que a gente carrega talvez cause exatamente essa necessidade de a gente buscar defesa pessoal? Os esportes que eram permitidos para a mulher, por outro lado, eram os esportes que não tinham contato, que eram a natação, tênis e os saltos ornamentais. Aqui eu trouxe uma foto das belas recatadas do lar, tênistas da década de 70 também. E é importante refletir sobre isso, porque essas estruturas machistas que a gente está falando, elas colocam a função da mulher como uma função meramente reprodutiva. reprodutiva. Então, esses esportes que têm muito contato, eles seriam desfavoráveis à reprodução. A prática esportiva pela mulher, portanto, seria desfavorável à reprodução. Isso não lembra nada a vocês? Não sei se vocês veem essa série, se chama O Conto da Aia. Se não veem, eu recomendo muito, porque é uma série que fala justamente de um futuro que aparentemente não está muito distante, onde as mulheres voltaram a ser colocadas nessa posição meramente reprodutiva. Mulher serve para ter filho e para cuidar do filho. E a gente sabe que não é assim. Pode ser assim, mas não tem que ser assim. E um outro argumento, além dessa manutenção da feminilidade, ou, enfim, um outro argumento que era muito usado, e ainda hoje, é de que a gente é muito frágil. Nosso corpo é muito delicado. Gente, eu tenho quase 1,80m de altura, tem vários corpos, mulheres têm vários corpos. Então, que fragilidade é essa? Porque não é justamente a falta de prática esportiva, não é justamente a separação da gente da atividade esportiva que nos torna mais frágeis? Bom, vocês lembram do decreto que eu falei que proibia a mulher de praticar artes marciais? Ele só foi revogado em 1979, vocês veem, praticamente na década de 80. Até praticamente 80, tinha uma lei literalmente proibindo a mulher de lutar. O futebol ainda demorou mais tempo, mas, especificamente, aqui falando de artes marciais, a história é muito legal, porque a gente vai falar de mulheres que rompem barreiras. Eu acho que premancipa, isso é muito importante. E as mulheres que romperam barreiras aqui, elas fazem parte da seleção feminina de judô, que, até essa época, elas treinavam clandestinamente. e o técnico da seleção, ele resolveu quebrar as regras e levar as mulheres para praticarem, para competirem no Campeonato Sul-Americano de Judô. Elas tiveram que ser inscritas com nomes masculinos para saírem do país, lembrando que elas não podiam treinar legalmente, então o treino acontecia de forma clandestina. Chegaram lá, não bastasse tudo isso, só o fato de chegar lá já fariam elas terem rompido muitas barreiras. Mas elas foram responsáveis por colocar o Brasil, essas mulheres maravilhosas, elas foram responsáveis por colocar o Brasil no primeiro lugar no quadro geral de pontos e o Brasil foi campeão sul-americano de judô naquele ano. E isso obrigou o governo a revogar esse decreto. Então é graças a essas mulheres que a gente pode estar aqui hoje. É graças a essas mulheres que eu posso estar aqui hoje falando para vocês que faz cinco anos que eu pratico jiu-jitsu e eu posso falar de outras mulheres que também foram pioneiras. Isso abriu espaço para as mulheres terem destaque na luta. E, como boa jiu-jiteira que eu sou, eu não tenho como falar de defesa pessoal e falar de jiu-jitsu sem falar da Ivone Duarte. A Ivone, ela foi a primeira mulher a conquistar a faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e isso foi em 1990. Eu não sei se vocês já ouviram falar da família Grace, mas eu só vou fazer um PS aqui porque a família Grace foi responsável pelo desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. E não foi uma Grace que foi a primeira mulher a pegar a faixa preta. Isso diz muito sobre como o jiu-jitsu foi difundido aqui, como tinha uma estrutura machista naquela época para que só em 1990 a Ivone conseguisse ser consagrada com a faixa preta. Mas, além disso, a Ivone, como se não bastasse, ela é ativista de direitos humanos e, desde o ano passado ou retrasado, ela começou a dar aulas curriculares na Universidade de Brasília de defesa pessoal. Isso aconteceu por causa de uma demanda dos próprios alunos porque algumas situações aconteceram na Universidade de Brasília bem complicadas, que envolviam estupro, que envolviam agressão à população LGBT da faculdade. Então, os alunos buscaram e a Ivone se disponibilizou a dar uma aula curricular para esses alunos que se sentiam alvos de ataques LGBTfóbicos, racistas e machistas. E eu trouxe para a gente dar uma olhada um trecho de uma entrevista dela que fala justamente sobre o que a gente está falando aqui, que é esse viés também psicológico que a defesa pessoal tem que nos proporcionar. Eu vou ler, mas eu convido que vocês leiam junto. A ideia da defesa pessoal, a ideia da defesa é parar o ataque, evitar a agressão física e os danos físicos e emocionais que possam acarretar as pessoas em situação de vulnerabilidade ou de perigo iminente. Vocês percebem que isso foge do padrão da defesa pessoal que normalmente nos é oferecido? E é uma mulher que está dizendo isso e é uma mulher pioneira que está nos dizendo isso, nos dizendo para olhar para a psique, para olhar para o viés psicológico antes de a gente entrar e começar a falar de técnicas. Além disso, a Ivone apontou uma coisa muito importante e isso sim é muito responsável por manter as mulheres fora dos tatames e dos esportes, que é a dupla jornada. E essa dupla jornada, vários estudos e pesquisas já nos comprovaram que ela tem impacto não só na saúde física da mulher, mas também na saúde mental. E é justamente, são justamente os esportes que nos ajudam a lidar melhor com a nossa saúde mental. Eles têm um benefício direto na saúde mental. E é aí que a gente chega na ideia de trazer o jiu-jitsu para a aula de hoje. Jiu-jitsu é minha paixão, como a Joana falou quando ela me apresentou. Faz cinco anos que eu pratico e a parte mais legal do jiu-jitsu é que ele não depende de força. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Mas antes eu preciso falar que a gente vai falar do jiu-jitsu no sentido amplo. Porque, historicamente falando, o jiu-jitsu surgiu lá na época dos samurais. E olha o viés de defesa pessoal aí. Porque os samurais, eles adaptaram o jiu-jitsu porque, quando eles estavam lutando com armas e as armas se perdiam no meio do caminho e eles ficavam sem armas, eles precisavam de uma forma eficaz de continuar lutando. Como eles usavam armaduras, essas armaduras... Dar um soco e um chute numa armadura não parece muito inteligente, nem muito eficaz. Justamente por isso, porque as armaduras eram muito duras e era difícil de dar golpes compundentes nessas armaduras, que começou a se desenvolver esse jiu-jitsu que envolve alavanca, que envolve técnica de queda, que envolve torção nos braços, torção nos membros e, principalmente, submissão. Então, o jiu-jitsu, ele nos fala de novo sobre estratégia. Porque o jiu-jitsu nos ensina a usar a melhor estratégia para controlar nosso oponente. jiu-jitsu fala muito sobre controle, sobre controlar a pessoa, sobre dominar ela. Não significa que eu quero causar uma lesão grave, mas eu quero ter o controle daquela situação. E é por isso que eu trouxe ele como uma boa alternativa de defesa pessoal. As técnicas que eu já falei, que são quedas, torções, alavancas, estrangulamentos, a gente vai ver estrangulamentos em específico hoje. Principalmente estratégia. Lembra do xadrez de antes? O jiu-jitsu é conhecido como xadrez humano. Porque é justamente esse ciclo que a gente entra, que eu tentei explicar para a Joana quando eu apresentei o jiu-jitsu para ela, que é eu saber a técnica num ponto que eu sei qual é o meu ataque, eu sei qual é a sua defesa, eu sei o que eu quero fazer depois e eu também sei se não der certo o que eu quero fazer, qual vai ser a minha alternativa. Então, eu estou traçando estratégia. Enquanto que o uso da força no jiu-jitsu é coadjuvante. Isso é outra coisa comum de academia, que enquanto os gurias têm muita dificuldade para fazer essa parte mais agressiva, isso eu estou falando de modo geral, tá gente? É uma regra que permite exceções. Os gurias já não. Nas primeiras aulas de jiu-jitsu, os gurias se mostram extremamente agressivos e usam muita força e daí eu falo não precisa usar força, usa técnica. A gente aprendeu a técnica. Eles seguem usando a força. Isso também atrasa eles, então isso é uma vantagem para nós, apesar de ser muito mais trabalhoso lidar com, literalmente, um touro se mexendo ali, fazendo muita força e não usando nada de técnica, porque é uma visão bem contraproducente de entender o jiu-jitsu. Então, essa é uma imagem de duas meninas praticando jiu-jitsu, essa técnica se chama americana e se a mãozinha daquela moça que está embaixo não bater na moça que está em cima, provavelmente a gente vai ter uma lesão no ombro ou no cotovelo, se essa coisa continuar acontecendo dessa forma. Porque é isso que o jiu-jitsu faz. Uma outra coisa interessante sobre o jiu-jitsu é que a gente pode treinar as ganhas, a gente pode fazer realmente uma simulação de luta diferente de outras artes marciais como o boxe, como o muay thai, que a gente não consegue ter essa real dimensão de como a gente vai se comportar na luta porque a gente não pode sentar porrada no coleguinha. Basicamente, no jiu-jitsu a gente meio que pode fazer isso, porque a gente vai ter essa possibilidade da pessoa sentir o que vai causar a torção, vai pegar aquele movimento, é só bater. Mas, ainda assim, a gente consegue usar toda essa estrutura estratégica para chegar nesse momento que a pessoa vai bater. Então, a parte legal dessa pesquisa toda de ler sobre o jiu-jitsu, de ler sobre a defesa pessoal e pesquisar sobre isso, é descobrir que o jiu e a defesa pessoal se encontraram muito antes do jiu-jitsu chegar no Brasil, mais ou menos na mesma época, na verdade, que foi no final do século XIX. Eu trouxe algumas imagens de um livro de defesa pessoal para mulheres de 1914. É um livro japonês e essas imagens são o que eu treino com a Dani todo dia. A gente faz isso todo dia. Nem sempre são todas essas posições, mas isso é atual, gente. Por mais que seja de 1914, isso é tão eficaz que até hoje a gente faz a mesma coisa. Então, na primeira posição, há um estrangulamento muito parecido com o que a gente vai ver hoje. Aqui embaixo, o uso das pernas para distanciar o oponente, que a gente também vai ver hoje. uma chave de braço e uma queda. Então, o jiu-jitsu já era visto nessa época como uma boa forma de defesa pessoal para as mulheres. Ele ainda é visto hoje assim por vários motivos, mas segura lá. Aqui a gente chega na parte que deixou a Joana mais feliz e contente, que é o encontro do jiu-jitsu com as sufragistas. Por quê? Nessa mesma época desse livro que a gente estava olhando, as sufragistas britânicas estavam na luta pelo direito de voto, porque nem isso a gente podia fazer. Aqui a gente tem mais um monte de mulher que rompe barreira, mas eu vou falar especificamente de uma que é a Edith, a Edith Garud. Ela foi a primeira mulher a ser profissionalmente instrutora de artes marciais e eu trouxe a altura dela aqui porque isso é um detalhe importante. no jiu-jitsu, a gente não depende do nosso biotipo. Eu posso lutar com a Dani, que depois vocês vão ver a gente uma do lado da outra, vocês vão ver que ela é a versão PP e eu sou a versão GG, porque não importa. Ela consegue me finalizar em vários momentos nas aulas, porque o que vale aqui é a técnica. Então, a Edith, no alto dos seus 50 de altura, não bastasse ela ser essa pioneira aqui como estrutura de artes marciais no mundo ocidental, ela também foi a primeira mulher inglesa a fazer um filme de artes marciais e, em 1908, ela inaugurou o centro de treinamento dela lá em Londres, onde ela dava aulas exclusivas para os sufragistas. Aqui a gente tem fotos dessa época, são fotos da Edith efetivamente fazendo posições que são posições de jiu-jitsu no seu centro de treinamento. E o mais interessante sobre a Edith é que, além de ser pioneira demais nessa época, ela promovia demonstrações públicas de como o jiu-jitsu era eficaz para a defesa pessoal. E ela usava um policial, um homem fantasiado de policial para mostrar as técnicas, porque ela era muito afrontosa. Toda montada, com chapéu, aplicando uma chave de braço no moço. Volta lá, volta lá nas fotos. Essas fotos, essa sequência é maravilhosa, porque ela consegue fazer uma queda, derrubar o cara e aplicar uma chave de mão. A chave de mão a gente vai ver na prática também como que ela pode nos ajudar. Além de tudo isso, como se não bastasse tudo isso, que ela já é uma mulher incrível, aquela mulher incrível a gente anotou. Ela era responsável por treinar o bodyguard, que eram as seguranças, as responsáveis pela segurança das manifestações das sufragistas. O bodyguard usava o jiu-jitsu como uma forma de contrabalancear essa inferioridade numérica e também, às vezes, física. E elas escondiam as armas delas debaixo dos tatames do centro de treinamento da Edith, porque essas sufragistas britânicas, elas revolucionaram a forma de fazer manifestações. Elas começaram a fazer manifestações mais violentas. Então, aqui tem algumas fotos dos treinamentos delas. Pode passar. Então, foi isso que as sufragistas fizeram. A Edith percebeu que o jiu-jitsu era uma boa forma de se defender, porque o que acontecia? As sufragistas estavam lá fazendo as suas manifestações em praça pública, tentando lutar, lutar pelo seu direito de votar. Não era nada demais, era só o direito de votar. E, ainda assim, além da polícia, que a polícia também treinava o jiu-jitsu, mas, além da polícia, os próprios homens da sociedade se sentiam no direito de tirar aquelas mulheres à força das manifestações. e o jiu-jitsu servia nessas horas. Então, a gente pode concluir que o jiu-jitsu foi um importante ferramento para que as sufragistas avançassem nessa luta pelo direito de voto e a gente, hoje em dia, a gente pode votar. Acontece como aconteceu nessas últimas eleições? Acontece, mas, pelo menos, a gente tem voz. Então, em situações reais de agressão, vamos entender como é que o jiu-jitsu se mostra eficaz? Agora, a gente vai para a parte prática. Eu vou chamar a Dani para me ajudar, que ela treina comigo. A Dani, além de tudo, a Daniela e Pinho treinam comigo, já treinam jiu-jitsu e fazem uns três anos. Palmas para a Dani. E a Dani faz comigo o jiu-jitsu time. Quem puder, segui a gente no Instagram, a gente faz, tenta produzir conteúdo relacionado a jiu-jitsu, feminismo, artes marciais e produzir conteúdo original para que as mulheres possam se interessar mais sobre o jiu-jitsu. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de prática de defesa pessoal é cair e levantar. Porque a gente provavelmente vai cair quando a gente vai ser agredida. A gente provavelmente vai ser empurrada, vai levar algum golpe. E a gente, pode ser que a gente caia. E a gente tem que estar preparada para isso. Então, na parte da teoria, a gente tem que bater os braços quando a gente cai no chão para reduzir o impacto da queda. Deixa eu tirar meus tênis aqui porque a gente não pisa de tênis no tatuano. Segura. Eu vou empurrar a Dani. Ela vai cair, ela vai fazer o amortecimento de queda que é o que a gente treina desde o dia 1 no jiu-jitsu até o dia para sempre. Porque a gente treina isso sempre antes de começar as práticas. Então, a primeira coisa vai ser esse amortecimento de queda. Eu vou empurrar de verdade. Oi. Está funcionando? Então, eu vou empurrar a Dani de verdade e ela vai cair de verdade. E ela vai levantar também e a gente vai fazer isso no exército porque a ideia é sempre mostrar essa diferença de biotipo. Vocês entendem por que eu falei PP e GG, né? vocês percebem o movimento? Por isso que eu falo que uma aula de defesa pessoal não pode acontecer em um dia. Porque eu preciso que se entenda. A Joana já fez umas três aulas de jiu-jitsu, né? E ela ainda não está bem... Não sacou ainda direito como é que faz isso. Então, não adianta eu passar esse monte de prática só para a gente se machucar hoje, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Vocês podem ver isso nas nossas aulas curriculares que vão acontecendo em Emancipa. Mas hoje a ideia é só mostrar como é que a coisa funciona. Então, é assim que a gente cai. Percebe que quando ela encosta o cóccix no chão ela já está batendo o braço, porque essa batida de braço não dói. Em primeiro lugar, eu vi que alguém fez um... Não dói. Ela literalmente absorve o impacto da queda. Lembrando que esse tatame não é dos mais macios, mas nem sempre a gente vai cair no macio, né? Provavelmente a gente vai cair no asfalto, na calçada. Então, é bom estar preparada para isso. E a forma como ela levantou, que é como a gente chama de levantada técnica, é colocando a mão na frente para evitar que eu a agrida de alguma forma. E o pé para frente também. E esse pé volta para trás e ela está distanciada de mim. Essa é a primeira técnica que eu trago, porque a gente precisa pensar sobre isso. Sobre como a gente vai cair, como a gente vai levantar e a gente vai treinar muito isso nas aulas de Emancipa. A segunda, vamos sair da frente do projetor, é a fuga de quadril. A fuga de quadril, ela diz muito sobre o jiu-jitsu. Ela é um movimento bem estranho quando a gente vê pela primeira vez, vocês vão entender por quê. Mas a lógica da fuga de quadril é bem interessante, porque ela consiste em, em vez de tirar a pessoa de cima de nós, nós sairmos debaixo da pessoa. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. além de eu levar o cabelo da Dani embora. Pode acontecer. É real, acontece. Mas a fuga de quadril, então, é isso. Eu pesando em cima dela, porque esse movimento que eu estava fazendo, de pesar em cima da Dani, a gente chama de 100 quilos. Porque é a sensação de ter 100 quilos em cima da gente. Esse tipo de submissão envolve necessariamente fazer a fuga de quadril. Ela não me levantou. Ela não precisa usar a força dela para me levantar. Ela usa o espaço que ela abriu, ela abriu um espaço e saiu de baixo. Vamos de novo. Que é para ela se sentir desconfortável aqui, porque, óbvio, se ela ficar apertando para baixo, eu empurrar o pescoço dela para cima, no mínimo, há um desconforto que ela vai ter. Esse braço, no caso, o esquerdo, o que está para dentro do quadril dela, eu vou encaixar embaixo. E eu vou usar o meu quadril para jogar ela para cima, ao mesmo tempo que eu saio debaixo dela. Então, é um movimento com os braços e com o quadril ao mesmo tempo. O quadril dá uma leve viradinha, uma leve subidinha. É bem isso? A fuga de quadril a gente treina muito. A gente vê a fuga de quadril muitas vezes no Gil, em muitas posições, em muitos movimentos. E a gente começa a fazer na cama, dormindo, para se virar, depois de certo tempo de prática de jiu-jitsu, a gente começa a se virar na cama fazendo fuga de quadril. Isso é bem real. Se você sentiu esse sintoma, Joana... Outro movimento que a gente viu lá nas fotos daquele livro de defesa pessoal japonesa é o uso das pernas para distanciar. Por que eu falo do uso das pernas para distanciar o oponente? Porque as pernas, a gente anda com elas. As pernas nos levam para cima e para baixo. Então, por mais que a gente não treine, não pratique um exercício físico, as nossas pernas têm mais força que o nosso braço normalmente, certo? Então, elas podem ser usadas justamente como uma mola de distanciamento para coordenar a distância. Outra coisa importante que não está no slide, mas eu preciso falar para vocês, sempre fiquem de frente para o seu oponente. Sempre tentem ficar de frente para o agressor. Se a pessoa está andando em volta de você, vocês andam junto. Sempre de frente. E a perna está aqui para isso, para evitar que eu chegue lá, que eu estrangule, que eu tente, de alguma forma, chegar, dar um soco, dar um golpe na Dani. Então, percebe que ela está, literalmente, usando a perna como um obstáculo para mim. Quando a gente fala que o jiu-jitsu é tipo um xadrez, também fala sobre obstáculos. Porque, no momento em que eu coloco mais obstáculos para a pessoa me agredir, eu estou dificultando a vida dela. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Quanto mais obstáculos eu colocar para dificultar que a pessoa consiga executar uma técnica em mim, melhor para mim, certo? Agora, a gente viu um pouco de defesa, a gente viu como cair e levantar, viu como fugiu o quadril, viu como distanciar o oponente. Vamos ver umas finalizações. A primeira delas é uma adaptação de uma posição chamada Ezequiel. Se vocês estavam aqui no começo, vocês viram um spoiler disso quando o menino estava me entrevistando. O Ezequiel, normalmente, ele é feito com a manga do kimono. ou com manga de blusa, ou com manga de casaco. No inverno, aqueles casacões bem pesados são bem úteis. E ele consiste em estrangular a pessoa com a ajuda dessa manga. Vamos entender. Então, a borrachinha está aqui no meu punho. Eu vou pegá-la por trás, trazer minha mão para frente. Estrangulado. O que acontece? Na prática, o que acontece? O pescoço da pessoa fica nesse espacinho aqui. A borrachinha só serve para afirmar o movimento, para evitar que eu abra meus braços novamente, para evitar que a pessoa escape. Então, ela dá maior firmeza nesse estrangulamento. Faz mim? As posições que eu trouxe hoje, elas são posições de dentro da guarda, e essa a gente vai fazer de dentro da guarda também, como se eu fosse um agressor, porque essa é uma posição bem comum em casos de agressão sexual. E a gente tem que lidar com isso, então. Vocês reconhecem essa posição, não é? Então, chegamos até aqui. Por que a gente fala muito, muito, muito de estratégia? Porque, às vezes, se você tiver sangue frio para simular um interesse nessas horas, pode ser que você execute a técnica melhor. Vocês vão entender por quê. É com a própria camiseta que a gente estrangula. Vou fazer pela de cá. Bem firme. Então, isso pode ser bem eficaz. A da borrachinha também, que é o Ezequiel, a gente também pode fazer da guarda, dessa posição que a gente está fazendo. e o mata-leão eu vou fazer de um jeito diferente. Por quê? O mata-leão é uma técnica de finalização que a gente faz pelas costas do oponente. Vou pedir a tua ajuda de novo. Eu vou simular uma agressão na Joana, como se eu quisesse estrangular ela, e a Dani vai aplicar o mata-leão em mim. Vocês vão entender por que é uma técnica que funciona pelas costas e é uma técnica que pode nos ajudar quando a gente vê uma guria em perigo. Quando a gente vê alguém em perigo, não é necessariamente uma guria. Mas lembrem, tudo aqui é sobre estratégia, então, se vocês se sentirem seguras para usar a técnica, usem a técnica. Se não, melhor não usar. Agora. O que é importante no mata-leão? O que eu vou fazer aqui na Dani agora para a gente... É fítio? Tá. Até novo, então. O que é importante no mata-leão? Qual é a técnica? Vocês estão vendo uma simulação, mas vocês não estão entendendo qual é a técnica. De novo, eu quero explicar a técnica melhor e de uma forma mais detalhada nas próximas aulas que vão ser curriculares do Emancipa. Mas, para entenderem o que acontece, a gente passa o braço na frente da pessoa, aqui na frente do pescoço, segurou. Depois, passa a mão por trás e reduz o espaço. Se tossiu é porque pegou, basicamente. Se continuar segurando, desmaia. Se insistir, pode causar uma fatalidade. A gente viu isso acontecer semana passada. Então, tudo isso que a gente está falando, o jiu-jitsu, a gente está rindo, a gente está se divertindo. É a ideia de trazer uma forma mais leve de ver a defesa pessoal. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui são técnicas de uma arte marcial antiga e letal. Então, usem como parcimônia. Vocês querem fazer? Vocês querem fazer junto? Então, faz aí. É tipo a Macarena. Pode ser qualquer um dos braços. Pode ser qualquer um dos braços, tá? Então, assim, tenta sempre pensar que o braço que vai na frente é o braço que você tem mais força. O meu é o direito. O meu é o direito. Então, eu coloco o braço direito na frente, eu tento mirar mais ou menos onde fique desconfortável aqui na traqueia dela, tá? Então, ó, eu faço aqui. Essa mão aqui, ela vai segurar o meu bíceps do outro braço. Então, eu seguro o bíceps e não solto mais. Aqui, ó, ela pode tentar atirar, ó, não sai mais já. Para eu fazer ela, de fato, bater ou desmaiar, eu tenho que passar essa mão como se fosse uma faca atrás do pescoço dela. Então, eu passo por trás, prendo na nuca dela e daí aqui que é o importante, ó. Não é mexer o pescoço dela. É apertar esse bíceps aqui, ó. Esse que está aqui na frente, ele vai apertar, que é para tirar a circulação sanguínea dela da carótida, tá? Então, aqui, ó, eu vou apertar e aqui eu só empurro o pescoço dela que é para ela se afogar, ó. Pum! Alguém quer sentir como é que dói? Porque normalmente as pessoas, nas primeiras aulas de Gil e tal, as pessoas não acreditam muito no que a gente está falando. Então, alguém pilha de receber a técnica? Vem cá, então. E aí? Gosto assim, gosto de participatividade. Pode escolher quem tu quer que faça a técnica. A gente ia? Não tem problema, gente. Eu sabia que o chinelo ia vir em cima do tatame em algum momento. A gente vai fazer, e depois a gente tenta te ensinar como é que faz. Pode ser? Vai lá. Passou o braço, segurou o bíceps, passou a faca da mão na nuca, tossiu, bateu. Agora, vamos tentar fazer em mim. Explica aí para ela, Dani. Vai passar. Você é destra ou canhota? Tá. Ela é destra. Então, o braço direito dela vai passar pela frente do pescoço. Tu vai mirar mais ou menos onde pega aqui, ó, no gogó que a gente chama. Tá? Abraça teu bíceps esquerdo. Agora, passa como uma faca por trás, aperta esse bíceps assim, ó. E empurra. Vocês percebem que ela falou que ela ficou com medo de machucar e que ela não fez força. Duas coisas que a gente já falou aqui. Muito obrigada pela tua ajuda. Porque é isso, gente. Jiu-jitsu não precisa de força. É isso que eu estou tentando falar desde o começo. É por isso que eu acho que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta possível para a defesa pessoal. Passamos do Mata Leão. A ideia inicial de quando a gente falou da parte prática da aula era até ser em vídeo. Mas não aconteceu. Daí a gente colocou aqui Uber Situations. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando a gente fala de Uber, tem uma dica, um macete que é muito importante. Sem ter atraso do motorista. Sempre. Atraso do motorista, ele não vê os nossos movimentos, ele não vê em que a gente está mexendo, ele não vê para quem a gente está mandando mensagem, ele não vê. E ele também não vê que a gente pode dar um golpe nele se a gente precisar. Outra coisa importante sobre Uber. Carro é arma. O carro é uma arma. Então, não adianta eu ensinar vocês a dar o Mata Leão no motorista e a gente usar isso com o carro em movimento e o carro capotar, o cara acelerar. Então, lembrem da estratégia. Pensem estrategicamente, porque pode ser que o cara pare numa sinaleira. E daí pode ser que essa técnica, que é o mesmo Mata Leão que a gente fez antes, funcione. Porque o que acontece? Estamos lá, Dani motorista, eu estou no banco de trás. Independente do fato de ter um banco aqui na frente, esse Mata Leão vai pegar igual. Porque eu vou fazer a mesma pressão. Por mais que o banco esteja no meio do caminho, a pressão do bíceps junto ali um com o outro, essa pressão de juntar braço com braço, vai ser eficiente igual, porque a mão vai entrar atrás da nuca igual. Então, só vai ter um detalhezinho ali. Então, de novo. Outras situações de Uber que a gente queria trazer para vocês em vídeo, mas que no fim não rolou, mas os estrangulamentos com cinto de segurança. Nessa mesma lógica de estrangular com camiseta, com borrachinha, o cinto de segurança também pode funcionar e ele pode ser eficaz também. Então, dá para pensar nisso como uma outra alternativa. Bom, vamos voltar para os nossos slides das práticas para falar das chaves de braço. Gente, chave de braço já é uma coisa um pouco mais complexa que normalmente nas primeiras aulas é mais difícil de pegar. A Joana também está aí para dizer isso. A Armilok, eu expliquei para ela várias vezes até ela pegar e ela conseguiu fazer. Mas demora. Vamos ver três chaves de braço aqui. Essa terceira, o triângulo, na verdade, ela é mais um tipo de estrangulamento, mas que envolve o braço ali no meio. Então, está aqui nessa categoria. Mesmo esquema de antes. Eu vou fazer na Dani, ela vai fazer em mim e eu vou tentar explicar nesse meio tempo. Por que eu trouxe essas posições de guarda? Porque é a posição que a gente se vê num caso de violência sexual. Então, pensando que a pessoa já está aqui, a primeira posição que eu vou fazer é a Kimura. a Kimura é uma chave de braço que pega no ombro e pega no cotovelo. Envolve. Eu decidi que braço eu quero pegar, me sentar, pegar no meu próprio punho. É no meu punho que eu estou pegando. E eu volto. Direcionando o dedão da pessoa para a nuca dela. não tem força, não tem nada além de jeito. Para o outro lado. eu vou abraçar o braço dela eu vou abraçar o braço dela por fora. de preferência coloca essa parte do braço aqui, essa faca que a gente ama embaixo do cotovelo dela. E daí aqui na mão direita eu vou segurar o meu pulso. Eu volto e jogo o dedão indicador dela em direção à cabeça dela. Eu nem fiz força. Eu só fiz assim. Tá bem. O braço aqui é o que vem e eu sei lá que não sei lá. Eu quero que você falar com o braço lá. A volta do braço aqui no vídeo eu vou pegar a porta do braço. Eu sei que é difícil entender no começo de novo. É por isso que a gente vai fazer mais aulas porque enfim são técnicas que não exigem força. Só jeito e técnica. E para dominar a técnica a gente precisa treinar. 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 Está aí a Dani faz três anos que faz jiu-jitsu. Estou eu aqui há cinco anos que faz jiu-jitsu. Essas são técnicas que a gente pega nos primeiros seis meses de aula. Então é isso, gente. Vamos fazer agora armlock e triângulo. O armlock é bem famoso é uma chave de braço. A gente vai sempre escolhendo um braço, né? A ideia é sempre escolher um braço. Escolhi o braço segurei. Essa segurada aqui é muito importante. Então a pegada tem que ser firme. Não é assim. É assim. É firme. Eu não quero que ela puxe o braço. Principalmente se a gente estiver falando de uma situação de agressão isso tudo vai ter que acontecer bem rápido, né? Segurei o braço vou soltar o microfone agora, gente. Isso. Boa. Segurei o braço passei a mão aqui embaixo da perna para me ajudar a me puxar. Passei a perna por cima levantei o quadril. Vamos lá. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Outro braço. Passo a mão embaixo da perna para me ajudar a segurar. Vê que eu me virei todinha. Eu não estou mais aqui. Eu estou aqui. Segurando o braço. Passo a perna na cara dela. Clec. O cabelo que foi para a banha nesse meio do caminho. Fazer a ideia. A Dani é especialista em armlock. Ela, inclusive, ganhou o campeonato. Foi o Open. O Open de Jiu Jitsu. Ela foi medalha de ouro usando essa técnica. Muito casca grossa. Bora. Puxei ele para mim de preferência na diagonal porque daí a pessoa já quebra a postura dela. Ela não vai ficar aqui e poder fazer qualquer coisa assim. Eu já faço ela olhar para o lado. Entro com a perna a mão, desculpa, a mão lá dentro da perna dela porque aqui ela não consegue subir mais. Tento subir. E daí só passo a perna por cima. Aqui ela pode até se esticar se ela quiser. Não solto mais. Para ela bater eu só ergo o meu quadril para cima. Não fiz nenhuma força. só me mexi, só me movimentei. É a estratégia. E esse movimento do quadril no Jiu, porque o que funciona no Jiu? Quando a gente está falando dessas técnicas de cotovelo, ombro, perna também, pé também entra nessa história, o que funciona é fazer o movimento contrário do que seria normalmente. Se o cotovelo dobra assim, se eu fizer assim, necessariamente vai machucar. Provavelmente vai quebrar se a pessoa não bater. essa é a ideia. O último movimento que a gente vai fazer é que ele está na categoria de chave de braço, mas, na verdade, ele acaba sendo um tipo de estrangulamento que causa uma asfixia, é o triângulo. A Dani vai fazer aqui em mim. Aqui, vamos pensar que a pessoa conseguiu, sei lá, segurar minhas pernas ou botar para cima. A intenção de vocês é conseguir passar uma para fora. Se vocês estão com uma perna para fora, vocês agarram o braço contrário da perna. Então, se é a perna direita, você vai agarrar o braço que está na diagonal da perna direita e você vai puxar. Puxou, passou a perna lá em cima. Ela tem que ficar em cima do ombro dela e na diagonal, assim, paralela, desculpa. Então, eu vou agarrar a minha canela e vou passar. Opa, desculpa. Ossos do ofício, não é mesmo? Se tiver uma pessoa do lado, você vai me dar um chute. Daí eu vou passar a perna. Por que eu agarrei a minha canela antes de passar a perna? Porque se eu fizer assim, fica mais difícil. Então, se eu agarro aqui, a Juliana vai tentar subir e ela não vai conseguir porque eu já estou agarrando com o meu braço. Aí aqui eu já passei a minha perna. Aqui, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que pensar que vocês têm que fechar a perna para ela ficar mais sufocada e apertar essa voltinha da perna também para estrangulá-la totalmente. Então, eu vou encostar um joelho no outro, tentar pelo menos encostar um joelho no outro e apertar a perna que está dobrada em cima dela. Então, eu encosto o joelho e aperto a perna. A pressão que esse tipo de estrangulamento dá é insuportável. Não tem como resistir muito tempo. Se resistir muito tempo, consequentemente vai dormir, acontece muito na academia, as pessoas realmente desmaiam com o triângulo porque tentam resistir, não conseguem, dormem. Então, vou fazer na Dani também para vocês darem uma olhadinha. Mas que coisa, guri! a pessoa já passou as minhas pernas. O braço que vem é a perna que vai. E vocês percebem que eu estou subindo o quadril para alcançar a perna lá em cima. Eu vi que alguém falou porque a perna foi muito longe. O quadril sobe, o quadril levanta e eu dobro a perna. Puxo a canela, fecho o cadeado, que a gente chama de fechar o cadeado isso aqui. Bota o braço bem para a diagonal e aqui que se dá o estrangulamento. Se a pessoa for forte, puxa a cabeça. Não tem erro. Então, gente, essa foi a parte prática da noite. Eu sei. Muito obrigada, Dani. Isso foi a nossa parte prática da noite. Porque, ai, não, eu esqueci de uma coisa muito importante, que é a chave de mão quando a gente puxa o cabelo. Puxou de cabelo, né? Importante, né? Então, vou fazer só mais essa técnica. Não posso ficar com o microfone na mão, na verdade. A Dani vai puxar meu cabelo. Pode, pode, pode. Pode ficar tranquila que eu domino tudo aqui. Puxa lá. Primeiro lugar, dominar a mão que está puxando bem próxima de onde ela está puxando e dobrar para trás. Dobra a mão para trás. A pessoa senta, a pessoa abaixa. Porque esse movimento não é natural. Isso aqui a gente chama de mão de vaca. Então, a pegada é próxima do punho que está segurando o cabelo. Vou fazer para todos os lados. A pegada é isso aqui. E dobra. Para baixo. Beleza? Eu sei que, nesse primeiro momento, depois da aula, a gente pode também, eu posso mostrar as técnicas mais próximas de vocês, para vocês entenderem. Agora sim. Muito obrigada. A gente agora já está se encaminhando para o fim da aula. Tem mais algumas coisas que eu quero dizer para vocês. Primeiro que, na defesa pessoal, a gente tem que lembrar que, diferente do esporte, que a gente não busca atingir os pontos frágeis do corpo humano, na defesa pessoal, sim. Então, vocês se lembram daquele livro que eu mostrei antes, lá de 1914? ele já trazia a figura do agressor, dando cara para o agressor, nos mostrando os pontos frágeis. Então, lembrem que está valendo chute no saco, dedo no olho, soco na garganta e puxão de orelha. Sim, está valendo e pode. E, gente, é sério, o chute na genitália, eles desmaiam, cara. A joelhada na genitália, desmaia o cara. Lembrem disso, porque isso, às vezes, no Afô de precisar se defender, eu não lembro como é que faz o armlock, mas eu sei dar um chute no saco. Então, lembrem disso e pensem nisso. Porque a ideia é dar ferramentas para vocês aqui hoje. E tem mais coisas que... Ah, antes disso, a máxima de que correr pode ser ideal. Vocês sabem até onde vocês conseguem correr? Se sair daqui agora até onde vocês chegam? Sabe? Ótimo. Tem que pensar nisso. Até onde que a corrida vai levar vocês? Porque, às vezes, a gente pensa que vai correr. Corre, corre, corre. Não chega a lugar nenhum e o cara nos alcançou. E aí? Cadê a energia para lutar agora? Cadê o fôlego para conseguir reagir? Então, racionalizem. Nem sempre o nosso fôlego vai levar a gente onde a gente está querendo ir. Então, pensem para onde vocês vão ir, para quem vocês vão pedir ajuda, onde vocês querem chegar e o quanto o corpo de vocês vai conseguir atender essa demanda de corrida. É tudo sobre estratégia. Então, o que eu quero dizer para vocês é para a gente pensar no que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem. E tem umas ferramentas que podem nos ajudar. O que pode ser útil? Alguém tem um isqueiro-bique aí para me emprestar? Tá, Joana. Olha que maravilhosa. Não é muito fácil a gente ensinar como é que se dá um soco sem estar dentro de uma academia, mas, se precisar, o isqueiro pode ajudar a gente a ter mais estabilidade para dar esse soco. Segurar esse isqueiro... Vocês têm algum isqueiro aí? Alguém tem isqueiro? Alguém costuma? Quem tiver isqueiro, pegue o bique na mão, pegue o isqueiro na mão, especialmente esse bicão, que é um clássico que aparece na nossa bolsa do nada, a gente nem sabe de onde veio. Pegam na mão e sintam como isso ajuda a manter a mão mais firme, porque os ossos da mão... Aí, ó. Segura firme. Segurou firme? Percebe que a mão fica com maior firmeza se você for precisar dar um soco? Porque os ossos da mão são mais frágeis que os ossos da cabeça, por exemplo. Então, se você vai dar um soco na cara de alguém, se necessário, pode ser que isso ajude. Outra coisa que ajuda muito, as bicicleteiras sabem do que eu estou falando. conhecem o lock. O lock é uma baita arma. Lembrem disso. Se estiverem dando rolê, se não precisar amarrar a bike, segurem o lock. Se estiverem com medo de andar na rua de noite e voltar para casa, precisa voltar a pé? Vai com o lock na mão. É uma baita arma. É pesado. É fácil de segurar assim. A gente consegue ter um manejo bom disso. Então, lembrem de usar o lock. Não só para segurar a bike. Um clássico da defesa pessoal de rua é o uso das chaves entre os dedos. Vocês já devem ter ouvido falar disso, não é? Sim, é uma boa ferramenta. Mas lembrem de segurar bem e pensar o que vocês vão fazer com isso. Vocês vão dar um soco. Porque, dependendo, o cara pode ser mais rápido que nós e apertar a nossa mão e fazer com que a chave não acabe nos machucando muito mais do que lesionando o cara, que é o nosso objetivo. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Pensem estrategicamente. Ah, não. Gente, não acabe. Pensem estrategicamente. Pensem que o aerosol, o desodorante, caso vocês não tenham spray de pimenta, vocês já devem ter errado a mira do desodorante. E é horrível. É horrível para o cara que está nos agredindo também. Então, se precisar, se tiver numa situação em que precisar, se tiver como pegar um desodorante da bolsa, se tiver o desodorante na mochila, senta o desodorante no olho do cara que isso vai dar um tempinho para vocês pensarem estrategicamente. Guarda-chuva também pode ser útil não só como bastão, mas também como uma forma de manter o agressor distante nessas posições de guarda que a gente fez antes. Guarda-chuva pode ser uma forma de tu afastar a pessoa, de tu se defender, então, não só atacar. Então, é isso, gente. O que eu queria trazer hoje para vocês são todas as reflexões sobre o que a gente vai estar vestindo, sobre por que a gente é socializada para ser mais delicada, sobre como que as feministas, de outrora, conseguiram ver no jiu-jitsu uma forma de pensar estrategicamente, que é isso que a gente está tentando propor aqui. Tudo sobre estratégia, tudo que eu estou falando aqui é para ajudar vocês na hora de uma agressão, se isso acontecer, ter ferramentas e saber como usar, que isso também é feminismo. Muito obrigada, gente. Os... 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 Obrigada. Guria, antes de eu retomar o microfone, já que a gente está com super bem de horário, são 8h10, 8h15 agora, é isso, né? Se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Ju, vamos aproveitar que ela está aqui, cheia da dedicação para nos ensinar. Temos perguntas lá. Espera aí, só um pouquinho. A gente tem que ter microfone, né? Eu vou caminhar até o microfone, vou levar o microfone até ela, 11h, né? Esses eventos, eu sou Isadora, esses eventos vão ter alguma regularidade, vai ter de novo? E é para todo mundo, eu posso continuar vindo, e não tem custo. Inclusive, eu vou passar as datas em breve, antes da gente encerrar, tá? Essa é uma aula aberta, justamente para fazer, para demonstrar que como parte do curso Emancipa Mulher, a gente não vai ensinar somente técnica, mas também pensar dessa forma integral. A ideia da aula de hoje é justamente lançar este novo curso de defesa pessoal da Emancipa Mulher, que é com a Juliana, né? E que vai acontecer entre abril e julho, num primeiro momento, depois a gente vai divulgar as datas para vocês. E o que a gente pediu no começo, então vou reforçar esse pedido. está passando uma lista de presença e de contato de WhatsApp. Nós vamos dar prioridade. Como as aulas não vão comportar esse número grande de pessoas, a gente vai, assim que as inscrições abrirem, as cursistas de Emancipa Mulher, e quem esteve presente nesse evento, tem prioridade para fazer inscrições. Lembrando que as vagas são, a sala e a Ju sozinha não conseguem acomodar muita gente. Mas a gente vai ter pelo menos sete aulas entre abril e julho, com a intenção de continuar a sequência. Daí a gente vai ver, quando a gente fizer o calendário do segundo semestre, a gente reavisa a todas vocês a respeito disso. E é gratuito. Todas as ofertas da Emancipa Mulher são gratuitas. Esse é um valor que a Luciana deixou bem claro desde o começo, desde a fundação. É educação popular de verdade, então a gente não cobra das cursistas por nenhum dos cursos de Emancipa Mulher. Nem o Laudalina de Campos Melo, nem o treinamento de professoras que vai ter em breve, nem os painéis e eventos. E esse entra como parte desse pacote. Mais alguma pergunta? Mais. Vamos lá. Sentindo o próprio Silvio Santos. Vamos lá. Como é que é o teu nome? Bruna. Bom, referente à defesa pessoal, se o agressor tiver qualquer tipo de arma, tipo uma faca, por exemplo, na hora de, por exemplo, uma agressão sexual. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Bruna. Esse é um problema, né? Porque lembra que a gente aqui, tudo o que a gente falou foi sobre a gente pensar o que a gente vai fazer com as ferramentas que a gente tem e a gente não pensou na ferramenta do agressor. Gente, se a pessoa estiver com uma arma e a gente está só com o nosso corpo, pensem sobre isso e tentem... É muito difícil te dizer exatamente o que fazer. Seria irresponsável eu te dar uma resposta objetiva. Porque, naquela hora, se ele estiver com uma faca e você não está com nada, é muito arriscado reagir. Muito arriscado. Mas eu também não vou te dizer para não reagir, porque pode ser que, naquele momento, você tenha uma ideia e você possa escapar. Mas é irresponsável eu te dar uma afirmativa. Reage. Porque não. Ele está com uma arma e uma arma pode matar. O cara, por si só, já pode nos matar. Então, com uma arma, a coisa fica bem mais complicada. A gente tem que pensar que, normalmente, a gente não vai estar com uma arma. Então, isso tem que ser levado em consideração. O principal que eu posso te falar é tentar pensar naquela situação de uma forma fria e calculista, que é o mais complicado de tudo. Mais alguma pergunta? Vai. Vou fazer o seu papel. Obrigada. Eu queria agradecer. Eu aprendi muito hoje. Fiquei muito feliz. E, quanto à arma, eu sempre mantive muita distância, porque eu andava muito à noite cuidando para poder correr, já que eu não sei lutar nem nada. Então, eu acho que a melhor, defesa, nesse caso, é não deixar chegar perto. Claro que é difícil, às vezes acontece, mas eu acho que você evitar estar alerta, às vezes não estar no celular. Deixar assim a pessoa... Eu já corri de um cara que... Ele estava me seguindo, eu atravessei a rua, ele continuou me seguindo. Aí eu entrei no Zafari, achei que ele tivesse passado e ele estava me esperando na outra esquina. Então, às vezes, a gente se protege, mas não espera. Então, eu aprendi que sempre eu evito deixar chegar perto. Isso aí foi muito bem pontuado e eu agradeço por essa pergunta, porque eu deixei de fora da aula a minha experiência pessoal. E até porque é difícil falar sobre isso. Mas, mais ou menos nessa época do ano passado, que estava rolando a Arena Feminista, eu fui agredida na rua. E foi mais ou menos nessa linha do cara esperando na saída do super. Teve uma coisa tão fútil, porque ele achou que tinha uma menina furando a fila dele e eu falei que não, porque eu já estava ali e eu tinha visto que a menina não tinha furado, ela estava só circulando ali pela área do pão. E esse cara, nessa minha primeira abordagem dentro do supermercado, ele já foi extremamente estúpido, já me respondeu, já falou que eu não tinha que me meter no que não era do meu assunto e foi embora. Quando eu saí do super, ele estava me esperando. E ele foi me acompanhando, me falando muita coisa. Ele me agrediu verbalmente num nível que eu não estava acreditando que eu estava passando por isso. E daí eu resolvi pegar o celular. E até hoje eu me questiono se eu peguei o celular para provar que aquilo realmente estava acontecendo, porque eu não acreditei. Então, esse fator surpresa, esse fator da gente ser pega de surpresa numa agressão, isso influencia muito. Porque daí o que aconteceu? Eu peguei o celular para tirar a foto dele, para me mostrar até que aquilo estava acontecendo. Ato contínuo, ele tentou arrancar o celular da minha mão. No que eu consegui segurar, porque o jiu-jitsu naquele momento serviu para eu segurar o meu celular, ele me deu um tapa e um chute seguido um no outro. E eu caí. E não consegui fazer mais nada. Gente, no ano passado, eu tinha já quatro anos de jiu-jitsu, de história. E naquele momento, justamente por essa falta de pensamento estratégico, por não conseguir pensar, eu fiquei paralisada. Então, por mais experiência, por mais técnica, por mais que a gente se prepare, a gente não está preparado para ser agredida, gurias. Então, é isso que falou muito bem. Às vezes, o fator surpresa nos pega desprevenido. A gente não vai estar preparado para isso. Então, a ideia é pensar. Pensar, pensar, pensar e já ter que engolir amargo pensando que a gente vai ser agredida em um momento, porque os números estão aí nos mostrando isso. mas nem sempre vai ser eficaz. Isso é uma realidade. Mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Isadora. Queria agradecer também, porque foi bem bom assistir tudo isso. Mas eu queria perguntar, já que a gente falou tanto de estratégia, perguntar dos vídeos e da entrevista que teve. Porque daí a gente ficou se perguntando para onde isso vai parar. pensando em não acessar os caras, para eles não terem acesso, que eu vi que você demonstrou na entrevista também. Então, obrigada pela pergunta. Os caras, eles já têm acesso a isso. Inclusive, eles são incentivados a fazer isso. Eles são colocados nas aulas de judô, de muay thai, de boxe. Eles são, a maioria normalmente, nas turmas. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é buscando ter as mesmas ferramentas que os homens são socializados tendo. Então, eles tendo acesso a isso, isso me remete um pouco ao que a gente fez lá no ginásio na época das eleições. A gente fez, como eu falei no começo da aula, a gente fez aula aberta de resistência e a gente liberou as modalidades. Para ter um pouco de segurança, a gente fez uns pequenos cards de WhatsApp e quem podia ter acesso a essas aulas era quem tinha esses cards. Deu tudo certo, nada aconteceu. Eu acho que aqui, um evento feito e pensado só para a mulher, a gente está segura. Essa entrevista, você sabe onde é que vai passar essa entrevista? RDCTV. Na internet? Na internet. Então, assim, eu acho difícil homens, potenciais agressores, quererem buscar uma aula aberta de defesa pessoal como uma forma de aprender as técnicas. Eles vêm na ignorância, muitas vezes. Apesar que esse cara que eu contei para vocês que me agrediu, notoriamente, ele tinha conhecimento de Muay Thai. Os golpes que ele me desferiu foram esses. Mas, infelizmente, é mais fácil que o agressor tenha conhecimento de artes marciais do que o agredido. Infelizmente. A entrevista foi gravada e vai também ao ar no Facebook. Muito obrigada. E vocês percebem que a gente também está filmando aqui. Essa filmagem, ela vai ser o Marcelo, super parceiro da Emancipa, está aqui filmando a aula toda para a gente. Ela vai ter uma edição e ela vai estar disponibilizada na página da Emancipa Mulher também. Então, a gente vai fazer essa introdução teórica e algumas demonstrações de movimentos vão estar presentes na internet para a gente acessar e rever as imagens. Também para repassar adiante, porque, afinal de contas, o trabalho bastante da Emancipa Mulher é esse de amplificação e propagação de conhecimentos feministas. Então, eu nem tinha pensado, nem tinha me ocorrido essa pergunta tua, mas acho que a Ju, agora que você fez, eu fiquei tipo, oh, girl, verdade. Mas acho que a Ju respondeu muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta e depois a gente vai fazer aquela foto clássica todo mundo, mas antes tem que tirar o tatame, senão a Ju me mata. Temos tempo para mais uma pergunta, gente. Alguém mais quer fazer? Aqui, Renata, vamos lá. Renata, a Emancipa. A verdade não é nenhuma pergunta, mas eu treinei Muay Thai há algum tempo e eu lembro que em algumas aulas os professores falavam, enfim, mais um recado que eu queria dar, acho que é para a gente procurar lugares seguros para treinar, porque tem muito lugar que os professores na minha época falavam muito, ah, pensa naquela guria enquanto você está treinando, pensa naquele cá, no teu namorado que está dando trela para outra guria. Então, assim, procurar lugares seguros em que a gente se sinta confortada e segura como o pessoal de onde a Gil fez, porque o emocional nos impacta muito. Então, a gente está com alguém que sabe por que a gente está ali, que sabe o que a gente sofre, que sabe como pode nos ajudar, acho que é bem importante. Obrigada, Rê, pela pergunta, na verdade, pela dica, porque isso é muito real e não são muitas academias que se posicionam politicamente, que se posicionam como acolhedoras. O ginásio é um lugar assim, o ginásio, eu vou fazer o merchan agora, o ginásio fica na Venancio Aires, número 308, a gente tem várias artes marciais, artes marciais, às vezes, nem muito conhecidas, e é um ambiente que se posiciona politicamente, a gente faz questão de dizer ele não, e a gente faz questão de se mostrar como uma academia, uma escola de artes marciais, acolhedora. Todo mundo é bem-vindo lá. E é verdade. E a Joana, para não me deixar mentir, se vocês, além das aulas que o Emancipa vai oferecer, se vocês quiserem conhecer, são muito bem-vindas no ginásio, sempre, e eu espero que vocês se sintam bem lá. Eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, eu faço jiu-jitsu há três anos, e há um ano atrás, mais ou menos, eu treinava em outro lugar e eu sofri um abuso dentro do treino, no meio do treino, que não teve nenhuma ação punitiva ou algo do gênero em questão do meu professor. Isso fez eu sair de lá e procurar o ginásio. Então, assim, quem tem interesse em fazer arte marcial, pensa, olha muito bem onde é que vai fazer, entende? O ginásio é um lugar onde eu e a Ju a gente está sempre ali em cima, cuidando, talvez se acontecer alguma situação, a gente não deixa passar em branco, nada. E a primeira coisa que a gente tem para falar, cara, tem muita menina e a gente se ajuda demais, entende? Então, até se vocês treinam em alguma academia, em algum outro lugar, se incentivem, se juntem para esse tipo de coisa não passar em branco e não acontecer, entendeu? Porque é muito chato e, às vezes, algo que é um negócio que jiu-jitsu é uma coisa que eu gosto muito, assim como a Ju também tem jiu-jitsu como uma das coisas que mais gosta, desmotiva a gente, sabe? Então, cuidem isso e tentem se juntar, porque quanto mais gente se ajudando nisso, menos a probabilidade de acontecer alguma coisa, entendeu? eu acho que ficou bastante claro, bastante evidente o que a gente quer dizer como pensar com estratégia, não é só aprender um movimento ou dois, mas é pensar de forma integral a respeito de tudo que a gente pode fazer para se defender ou para sair de uma situação de violência. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Ju e a Dani por terem vindo aqui, foi um prazer ter trabalhado com vocês na construção dessa aula, a gente ficou sábado a tarde inteira lá em casa, finalizando nós três, montando a aula, foi muito divertido e a gente tem pensado bastante nisso no Emancipa, como eu falei, Emancipa não é somente uma escola, também é uma maneira de fomentar comunidade, comunidade entre mulheres para que a gente se fortaleça entre nós, para que a gente crie rede de apoio entre nós, porque o empoderamento não é nada, ninguém empodera ninguém, percebe? Ninguém tem, ninguém consegue empoderar outra pessoa, não posso agora você estar empoderada, não existe isso, o empoderamento é uma conquista, ele é uma conquista, o empoderamento ele precisa ser social e coletivo para que todas nós nos beneficiemos disso, mas existe um exercício da gente também, da gente resgatar esse poder que existe na gente e aqui na Emancipa Mulher a gente acredita fortemente que a educação é uma das ferramentas mais importantes desse empoderamento, então por isso que estamos fazendo esse curso para ampliar o alcance disso que a gente chama de empoderamento. Eu queria também agradecer o mestre Fábio Flores, que é o mestre das, que é o mestre delas agora o meu também, para ver a abertura que o pessoal da academia tem, ele achou um barato essa ideia quando a gente propôs, quando foi sugerido isso, ele foi um grande encorajador das gurias terem vindo aqui, ontem a gente participou do treino, ele estava super animado, querendo saber como é que ia ser a aula, então é importante a gente também fazer essa reverência, porque afinal de contas é com ele que estamos aprendendo essas técnicas todas. então, osso, gíria de jiu-jitsu, eu não sabia que existia, agora eu só falo osso. Gente, vou lembrar para vocês de novo, todo mundo assinou o papel, todo mundo assinou a lista de chamada, então as aulas que vão acontecer, elas vão acontecer na sede da Emancipa, que é na Riachuelo, número 1339, sala 1001, e elas vão acontecer nos dias 20 de abril, 4 de maio, 18 de maio, 1º de junho, 22 de junho, 6 de julho e 20 de julho. Aquelas de vocês que assinaram vão receber essas datas de novo e assim que as inscrições estiverem abertas, vocês deem um sinal para a gente e a gente garante a entrada de vocês no curso. Curtam a página de Emancipa Mulher também, é bem fácil de achar, facebook.com.br Emancipa Mulher e antes de finalizar a nossa aula, eu preciso dar um recado que o Clóvis, que é o diretor aqui do Teatro da Arena, de Arena, que sempre nos recebe muito bem, esse já é, sei lá, o quarto, quinto evento que a gente faz aqui, vai ter outro em março, teremos um outro evento sobre machismo e assédio, que vai acontecer aqui em março, dia 27 de março, vai ser uma aula aberta comigo e com a Nina Becker, que é professora do cursinho, Emancipa, a gente vai falar sobre machismo e assédio, mesmo esquema, aula gratuita, aberta ao público, essa será aberta a homens, porque, né, necessariamente, não é necessário, mas antes de falar, de terminar a Emancipa, eu queria também divulgar a Semana da Mulher 2019 aqui do Teatro de Arena, vai ter uma série de eventos, uma série de programações, vai ter oficinas, histórias, debates, eu vou deixar, o cartaz está espalhado por aqui, no dia 8 de março, vai ter um happy hour, às 8h30, e às 20h vai ter um debate, vai ter um debate importante sobre a questão, e a gente ainda não decidiu exatamente quem do Emancipa vai participar, mas uma de nós vai estar aqui para participar desse debate, então, fica o convite também, a gente entra aí nesse bonde da celebração e da lembrança da importância do Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é isso que é o 8 de março, não é bombom e florzinha, e sim dia de luta, então, fica esse recado aqui, eu vou passar a palavra agora para as minhas maravilhosas, Luciana e Carla, e elas vão finalizar a aula, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, venham para Emancipa Mulher, gente, esse é o nosso espírito por aqui, as cursistas riem, a gente, está vendo, que lindez, fala com elas depois, para elas contar para vocês. Obrigada. Murias, só para lembrar, o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter uma programação que é unificada de todos os movimentos de luta das mulheres aqui de Porto Alegre, vai ser às 18h30, na Esquina Democrática, e no dia 14 de março, completa um ano da execução da nossa vereadora do PSOL, Marielle Franco. Então, a gente vai fazer também um evento na Esquina Democrática, às 18h30, que está sendo chamado pelo PSOL, mas que é aberto a todos e a todas as que estão solidárias a essa luta por justiça para Marielle. Já vai fazer um ano e até agora os assassinos não foram punidos, os mandantes não foram desmascarados e a gente precisa continuar fazendo pressão, não podemos deixar esse crime cair em esquecimento. Ah, sim, tem mais uma coisa, não é, Joana Burigo? A Joana Burigo será agraciada com o troféu Mulher na Cultura da Assembleia Legislativa. Exatamente. Vai ser no dia 13 de março, às 14h, que é o dia da sessão solene na Assembleia Legislativa, em honra ao Dia Internacional da Mulher. E esse troféu anualmente é concedido a mulheres que se destacam em várias áreas e as deputadas indicam algumas pessoas e essas pessoas são aceitas ou não pelo conjunto dos deputados e eu indiquei a Joana e o nome dela foi aceito, então ela será agraciada com esse troféu. Então, compareçam lá para prestigiar a Joana e a mim também e as outras deputadas que estaremos lá fazendo pronunciamentos do dia 8 de março, que não vai ser no dia 8, vai ser no dia 13. Gente, bom, obrigada a todas e venham todas para a Emancipa Mulher. Não posso reforçar mais o convite, a gente tem um tempinho para conversar aqui fora. Cursistas, foto, todo mundo aqui para o meio, para a gente fazer um fotão, que daí depois a gente compartilha. Hashtag Emancipa Mulher usem à vontade. Emancipa Mulher e a gente irá Emancipa Mulher e a gente irá um choque do outro. Emancipa Mulher Obrigado.